Esta mulher é acusada de tráfico de drogas e de roubos na zona sul da capital Terezina. Segundo a polícia, para praticar os crimes, ela estava sempre ao lado desses dois menores de idade. Os três foram presos em flagrante. A mulher já estava dentro da central de flagrantes e aproveitou um descuido dos agentes de investigação e tentou pular este muro. Na queda, ela fraturou os dois tornozelos. A tentativa de fuga foi evitada por agentes plantonistas. A mulher passa bem e foi transferida para a penitenciária feminina.